Música Fala galera, aqui quem fala é o Jean aqui no canal da Joinville Games E eu vim trazer pra vocês hoje uma dica super sensacional aqui pro Playstation 4 É isso aí, se o Playstation 4 tá dando algum shabu, algum problema, a imagem tá piscando Calma, não se preocupa, não precisa levar ele direto pro concerto, direto no mecânico Não precisa, é muito simples, faz essa dica aqui que eu vou mostrar pra vocês E quem sabe resolva o seu problema sem gastar nenhum dinheiro, hein Só vendo o vídeo da Joinville Games Então galera, o que você tem que fazer é que com o seu Playstation desligado Você vai apertar o botão aqui, tá vendo, esse é o botão ON, esse é o botão de ligar E você vai segurar o botão Até o momento que ele apite Quando ele apitou, solta E daí o que vai aparecer é essa tela que você tá vendo aí Você tá vendo que ela tá pedindo pra conectar o DualShock 4 Usando um cabo USB e pressionar o botão do Playstation Então é bom você saber isso, que esse modo você não consegue mexer só pelo Bluetooth, né? Que geralmente é, você precisa conectar o cabo no seu Play Aí conectar o controle pelo cabo, beleza? Aí o que você vai fazer é apertar o botão do Playstation Esse botão do meio, aquele botão que todo mundo conhece E daí você vai estar aqui nesta tela que você tá vendo Que é a tela do modo de segurança E nessa aqui você pode fazer tudo isso aí que você tá vendo Reiniciar, alterar a resolução Tudo isso que você tá lendo aí na tela Mas o interessante aqui é o tal do recriar banco de dados Porque o que ele faz? Ele vai pegar aí os arquivos que ele ache que esteja corrompido dentro do seu sistema Do seu Playstation 4 E ele vai, mais ou menos, consertar Não é bem consertar, mas ele meio que apaga os dados corrompidos E coloca dados novos ali, né? Ele é meio que um conserto automático que o Playstation 4 faz no próprio sistema dele, né? Então, quando você clicar aqui, é muito provável Que a maioria dos seus problemas seja resolvido através daqui Se não for, sinto muito e procure um médico pelo seu Playstation 4 Então é isso aí, pessoal Essa era a dica que eu tinha pra trazer aqui pra vocês hoje aqui na Joinville Games Então não se esqueça, faça esse procedimento aí Pra tentar resolver os problemas que você pode aí no seu Playstation 4 Mas é isso aí, não mais eu vou ficando por aqui Não esqueçam de deixar aquele monte de joinha aqui Pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais E também deixar aí nos comentários Outras sugestões de dicas que a gente pode trazer aqui pra vocês Beleza, pessoal? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também, um beijo Um abraço pra todos